Essa canção é um cansaço de falar sobre você Então hoje eu falo Essa canção é um cansaço de falar sobre você Então hoje eu falo Essa canção é um cansaço de falar sobre você Então hoje eu falo Essa canção é um cansaço de falar sobre você Essa canção é um cansaço de falar sobre você Então hoje eu falo E aí E aí E aí E aí E aí